Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Don't ask me what you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I was standing You were there Two worlds collided And they could never tear us apart We could live for a thousand years But if I hurt you I make wine from your tears I told you That we could fly Cause we all have wings You're going to throw out your contacts Patinho Tá certo? Se eu mexo agora Não é pra ser sério Vamos fazer sério Não é? Ai, desde quando você fala sério? Desde agora Desde agora E eu? Tu vai levar a sério. Não vai? Não vai? Otto, ela é minha prima. Olha só. E é delegada. E também é mulher desse tênio. Eis. Eis de mulher. Sei que você conhece. Claro. Me dá teu contato. Me dá teu número. Eu anoto aqui e te mando... Eu anoto. Só preciso desbloquear. Vai. Está bom. Registrado. Opa. Te mando uma mensagem e esse anoto meu. Não, fala agora. Vai que você esquece. Fala teu número aí. Prometo pra você que eu não vou esquecer. Onde é que você insiste? 9... 9... 80... 67... 2... 3... 4... 0. Assista hoje ao capítulo inédito.